Música 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 O que é isso? 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 Onde se agarrar eles não, é para o cabelo irmão Tá ligado, né? O mais trabalho, o mais saúde, o meu irmão Valeu, meu irmão Sou autora corrente É o que tá fazendo, tá ligado? Valeu Valeu Valeu, valeu 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 Vale Valeu 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 Vale 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 Tchau, tchau. Respeita as crianças, os homens e as mulheres, todos nós somos seres humanos. Respeita as crianças, as mulheres, todos nós somos seres humanos. Respeita as crianças, os homens e as mulheres, todos nós somos seres humanos. Respeita as crianças, os homens e as mulheres, todos nós somos seres humanos. Respeita as crianças, os homens e as mulheres, todos nós somos seres humanos. Respeita as crianças, os homens e as mulheres, todos nós somos seres humanos. O que é isso? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.